Síndrome de burnout Pois é, a síndrome de burnout, dentro até do mente depressiva, eu coloquei dentro de depressões que a gente chama ocasionais, ligada a alguma coisa, que é a depressão do trabalhador Agora, a gente tem que entender que não é qualquer coisa que é síndrome de burnout Burnout é um estresse, é uma exaustão realmente física e mental, com sintomas físicos de alteração de pressão, alteração de insônia Você tem uma alteração na bioquímica do organismo, liberação de cortisol, uma irritabilidade Uma dificuldade de lidar com o outro, uma irritação muito grande, uma instabilidade muito grande E você também tem uma alteração mental, porque é aquela pessoa que fica o tempo todo pensando que tudo vai dar errado Tem uma perda cognitiva, falha de atenção, de concentração e baixa de produtividade Agora, a grande diferença desse quadro de depressão é que você tem nítido que a causa tem a ver com o trabalho É muito nítido, então é muito comum em pessoas que sofrem assédio moral Pessoas que estão num trabalho com uma sobrecarga absurda Que fazem horários absolutamente incompatíveis Pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia e não tem outra possibilidade Pessoas que têm algumas profissões, você tem um estresse que é da própria profissão, por exemplo O burnout é mais comum em médicos, em professores, bombeiros, policiais Quer dizer, tem profissões que já trazem consigo um estresse muito grande Principalmente o estresse de vida e morte, que é o caso dos médicos, que é o caso dos bombeiros, que é o caso dos policiais Então isso já contribui E é interessante que a gente, quando falou em educação, os professores hoje estão sofrendo um burnout muito, muito alto Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem uma média hoje de 40 a 45% dos professores que são afastados de sala de aula Por esses conflitos com alunos de forma repetitiva De não ter esse suporte da escola, não ter o suporte dos pais, das famílias Então são afastamentos que acabam caminhando para depressão, para síndrome do pânico Que pode ser uma manifestação do burnout E com retorno em geral desses 40 a 45%, mais da metade não retorna nunca mais para uma sala de aula Então assim, é uma perda, quase uma perda de geração É um buraco no mercado de trabalho que vai ficar muito ruim Todo mundo sabe que eu já trabalhei com a educação direta, trabalhei em escola E uma das características que a gente está entrando nesse período, mais ou menos Após o segundo semestre, setembro, outubro, começam a aparecer as patologias dos professores E aí todo mundo, nossa, mas que, tá pesada a escola, tá acontecendo Mas não é, é a característica, não é uma coisa com aquela escola Se você observar, todas as escolas nesse período de outubro a novembro Os educadores começam a pifar um pouco É, mas aí não necessariamente burnout Porque o burnout tem que estar ligado, o fator desencadeante tem que ser isso Eu acho que a vida de professor é uma vida muito atribulada Em geral, os professores ganham pouco, tem que trabalhar em várias escolas Independente de terem bons relacionamentos Tem que dar conta de tudo Tem que dar conta de tudo, é um trabalho muito grande Tem que corrigir prova, tem que preparar a aula É muita coisa que é feita, também trabalha fora de sala de aula Não é só dentro da sala de aula Que não é levada em consideração Então assim, o burnout, ele tem um apelo Além disso, o professor estaria sendo submetido a condições quase desumanas de trabalho Seja por conta da relação com os alunos, seja por conta de pais ou de colegas Então tem que ter uma engrenagem que você fale assim Não, isso realmente, ele chegou a esse ponto limite A essa exaustão muito vinculado Porque às vezes a gente não pode deixar de entender Que nós somos profissionais, mas também temos famílias Temos amigos E muitas vezes você está no meio de muitas coisas acontecendo Que te levam a esse tipo de coisa E o final do ano, geralmente, é uma época que as pessoas já estão mais desgastadas É aquele momento que as pessoas vão ficando mais sobrecarregadas Mais irritadas Você vê que dezembro é um mês horroroso Que as pessoas brigam por vaga em shopping E é um xingamento Eu dezembro nem dirijo Para não me alterar Porque as pessoas já estão muito desgastadas E aí vem aquela coisa de final de ano Que tem as tal das comemorações Confraternizações Que tem 8, 9, 10 Aí não tem condição Aí que estressa mais ainda Porque é amigo secreto É amigo não sei o que lá Você tem que comprar Você tem que sair do trabalho Que não devia ser assim Para que tanta confraternização? Porque estressa mais É claro, vamos fazer uma, duas Vamos fazer uma Interessante Você passa o ano inteiro sem falar com a pessoa Sem ver a pessoa Ah, na confraternização E aí na confraternização todo mundo aparece Exatamente Aparece Você tem que muitas vezes fingir um vínculo que você não tem Amigo não tinha que ter secreto Amigo é aberto Se é secreto Já não é muito amigo Amigo é aberto 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 Amigo é aberto